Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tiojohn, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tiojohn Fight, e o game da vez é esse aí, o famoso game da série Power Stink Matrimeli, é, esse game é um game lançado para o Neo Geo, posteriormente depois para o Playstation 2, que é um dos jogos da série Power Stink, que começou lá nos arcades, teve algumas versões para o Super Nintendo e para o Mega Drive também, o primeiro jogo pelo menos, e ficou muito famoso naquela época. Essa série teve vários games, e uma coisa que atrapalhou talvez a popularidade dele, foi que muitos dos jogos vieram com nomes diferentes, parece que parecia que a cada jogo que lançava dessa série vinha com um nome diferente. Então tivemos jogos, o primeiro jogo lançado como Power Stink, tivemos o Grubel Fight, que também é jogo da série Power Stink, tivemos esse Matrimeli, que também é outro jogo da série Power Stink, então você vê que são vários nomes diferentes, e teve os outros aí também, que agora não me recordo, que são nomes também difíceis agora para lembrar, que são alguns meios japoneses, mas tudo bem, esse é Fugou muito famoso, a galera conhece bastante, e já inclusive me pediram aqui no canal também, só não me lembro quem pediu, qual foi o pedido, não me lembro bem quem foi que tinha pedido ele. Se eu lembrar, vou botar aqui também a tagzinha ali, para vocês verem, mas eu não me recordo bem. Bom, esse jogo é muito difícil, eu estou jogando aqui no emulador do Xbox, e o game tem versão americana e japonesa, vamos jogar a versão japonesa, por uma particularidade que eu gosto muito, as músicas dos cenários, as músicas das fases, são cantadas, inclusive como você está vendo ali tem uma banda japonesa ali, Ebu, que inclusive eu já ouvi falar que essa banda existe em verdade, não consegui achar vídeos dele no YouTube para mostrar, mas eu já ouvi falar que é uma banda que existe em verdade, uma banda de heavy metal japonês, aqueles gordones ali atrás. Bom, mas chega de conversa fiada, vamos partir para a gameplay, para a nossa ficha chorada, então vamos lá. O jogo também teve a participação da Atlus, que não é um jogo feito pela SNK, e sim pela Atlus e a Noise Factory. Vamos lá então? Está aí o famoso How to Play, famoso dos jogos do Neo Geo, e a tela de seleção, que é um círculo, como vocês estão vendo. E temos aqui muitas caras novas e algumas antigas, como o Rage, o Keith Wayne, que é muito famoso, o Shinem também, que jogava umas cartinhas, essa velhinha safada, o Tani, o Tani, o Ninja Saiso, o Indie White, esse cachorro puxa, uma das novidades, né? Temos mais ou vários outros aqui, mas o tempo é curto, né? Vamos jogar com o Chintaro, que é o personagem que eu consegui mais ou menos dominar esse game. Vamos lá? E de cara nós vamos enfrentar o nosso clone. O game tem um tipo de jogabilidade parecido com o The King of Fighters, mantendo os dois socos e dois chutes, sendo os dois focos em cima, no C e D, e os dois fracos embaixo. E apertando os dois focos, você dá esse pano cadão no cara. E apertando os dois fracos, tem um rolamento. Igual nos antigos The King of Fighters, né? Ah! Esse combi é muito bom dele, cara. Vou tentar lembrar de alguns golpes. Como vocês estão ouvindo, né? A música de fundo é cantada, mas só na versão japonesa. Na versão americana eles removeram isso por razões que eu realmente não conheço. Esse jogo tem uma das principais características dele é a dificuldade absurda desse game, cara. Ele tem uma dificuldade monstruosa, cavernosa e engraçada, cara. Ele até você consegue jogar de boa até o último chefe, que é a garotinha, né? A Cici. Com um pouco de treinamento você até consegue, né? Deixa eu te explicar melhor. Você até consegue jogar. Ai! Pegou? Pegou! Deixa eu esqueçar o dele dele aí. Shink Shorenkin, não esqueça de Shink Shorenkin. Ai! Então ele tem uma dificuldade bem cavernosa. Dá pra levar de boa se você não der mole, jogar legal. Dá pra vencer os inimigos. Mas quando chega na última, mestre, cara. O último chefão, né? É complicado. Uma coisa interessante é sobre o nome do game, né? Como você vê, o nome do jogo é Matrimeli. Matrimeli seria a junção de duas palavras em inglês, né? Matrimeli, matrimone e... Matrimeli, matrimonio... Matrimoni... Como eu tava falando, o nome do jogo é Matrimeli. E é a junção de duas palavras. Matrimoni e meli. Matrimoni significa casamento. E meli é pancadaria. Se não me engano, eu já falei sobre isso, né? Em algum vídeo passado. Esse game, ele tem essa característica. Significa o quê? Ou é um... É um casamento de pancadaria, né? O rei, ele tá fazendo uma espécie de torneio... Pra decidir quem vai casar com a filha dele. E só o mais forte poderá casar com ela. Então ele fez esse torneio aí, pra ver quem decide. E o último chefão é justamente quem? É essa princesinha, Sissi. Que a gente tem que enfrentar no final aí. É ela que vamos enfrentar no final. E ela é um demônio em pessoa, né, irmão? Essa velha aqui, ó. Ela geralmente era o chefão, acho, no primeiro jogo, né? O subchefe no primeiro jogo. E ela era o demônio lá, cara. O Drughel Fight também, ela não desgraça também pra ganhar. Ai, miserável. Pega? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não Alguns personagens do Rage of the Dragons, que também é da mesma empresa, né, que tinha criado essa Nice Factory, aparecem aqui no Metremely, que aqui a gente tá vendo, né, o Bini Lee, me enganei, desculpa, é o Jimmy Lee, que aqui a gente vê o Jimmy Lee, né. Ah, é um dos personagens principais no Rage of the Dragons, que era um jogo, que era, pelo menos pra ser um jogo da série do Overdrama, mas que acabou tendo que mudar de novo, por dar um despechamento de direitos ao autorário, por Rage of the Dragons. Meu! Caraca, que desgraçado, mano. Os personagens do Rage of the Dragons, elas são um capeta, mano. Capeta em forma de guri. Vamos lá pra mais uma tentativa. Começa, que eu dei dando umas treinadas nesse jogo, né, justamente pra poder não fazer feio, né, um gameplay, quando resolvesse finalmente fazer gameplay nesse jogo, né. Que é o primeiro jogo que a gente joga aqui do Neo Geo, né, realmente do Neo Geo no canal, né. O primeiro vídeo de jogo de Neo Geo que a gente faz aqui no canal. Virou outros, com certeza, mas a gente vinha fazendo mais versões de jogos dos consoles, né? Ai, cara, eu fiz tudo errado. Ah, isso, com o Rinaldo, tudo. Ah! É um jogo que, cara, tem que me concentrar muito, porque ele é um jogo difícil pra caramba, cara. É um jogo que dá pra gente ficar comentando muito. Se não, a gente toma fumo, e vai ser vários continuos. Seu demore vai ser vários continuos aqui nesse jogo. Vou tentar terminar ele o mais rápido que eu conseguir. Se isso é a máquina, ajudar também. Chegou. Isso, que show de game. Ah! Isso aí, quando os personagens, eles enchem a barra ali, eles já levantam dano. Isso, tá vendo ali, ó. Pega. Ah, não, tem um boludo de tração. Não, 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 não. Pega o meu. Isso. Ah, não, ele deu outro de novo. Cancelou os dois, irmão. Não entendi nada. Ladrão, mano. Ladrão, mano. Viu no jogo do cara, né? O cara, pra não tomar a pressão, deu outro. Isso, cara. Essa perninha. Não é mole não, cara. Ele tem que estar concentrado o tempo todo. Então, se eu ficar em algum momento meio calado, cara, já sabe que o jogo é pedreira, né? Eu tenho essa versão também, para o PlayStation 2, mas eu, sinceramente, eu não gostei muito dessa versão. Ela tem muitas perdas em relação ao original do arcade, sem falar que eles mudaram muito detalhes. Botaram o negócio de detalhes com efeitos de ruas, e corridos, e não ficou tão legal. Sinceramente, eu percebi até algumas perda de prêmio naquela versão do PlayStation 2, ali, cara. Não achei que ficou tão legal. Eu acho que o jogo, ele já era bacana o suficiente, no Neo Geo, e não precisava. Você só precisava, talvez, botar mais conteúdo, talvez, mais personagens nobres, né? Acho que não ficou tão legal, quanto poderia. Não sei, né? Sinceramente, eu joguei até pouco essa versão do PlayStation 2. Qualquer hora dessa, eu vou até trazer ela aqui no canal, para a gente experimentar um pouco mais, né? A gente, eu estou fazendo até uma injustiça com o game. Se você souber das novidades que tem nessa versão do PlayStation 2 relevante, diz aí nos comentários para a gente saber, né? Porque eu também quero saber, que a princípio, assim, o pouco que eu joguei dela, eu não achei ela tão interessante, quanto a do Neo Geo. Eu estou dizendo, mas deixe aí nos comentários para eu saber. Bora? Vamos lá? Aqui tem um lance de especial, que gasta duas barras ali, né? Estou com duas barras de especial nesse momento. Algumas eu sei fazer. Mas o desse aqui, sinceramente, né? Do personagem tintado, eu não consegui aprender. Ah, meu Deus do céu. Só consegui fazer o que é 2C para frente com o soco. Miserável, o último. Quero. Que cor, se cor. Tintor aqui, é muito maneiro que eu não termino, né? Tipo aquele carro rodando ali, ó. Ficou muito maneiro. O cenário tem bastante animação. Esse é um dos últimos jogos que foram lançados para o Neo Geo, né? O Neo Geo Cartuchão. É um dos jogos que mais fazem uso, né? Da capacidade do Neo Geo. Ele é um dos cartuchos de maior capacidade de memória. Esse como Raid of Draven, né? E outros jogos que saíram no final da Raid do Neo Geo já. Ficou bastante interessante. Bem potente, né? Esse jogo ainda me foi lançado em 2002, né? Vamos à verdade. Não teve versão para Neo Geo Cedê. Até que o Neo Geo Cedê ele parou em 99, se não me engano, né? Isso. Impressionei. O negócio é impressionar a máquina, cara. Não dá mole para ela. Se dá mole para ela, assim, ah, o jogo é facinho. Facinho? Experimenta, cara. Experimenta jogar esse game para você ver se é facinho. Máquina médica, cacete, cara, né, gente? Essa personagem de mim, se não me engano, é o do Raid of Draven também, né? Porque eu estou enganado. Se eu estiver enganado, comenta aí. Ah, Raid of Draven também é um jogo que eu tenho que trazer aqui nessa série, mas ele tem um grande problema. Eu nunca consegui matar o último chefe, cara. Poxa, é impressionante aquele último chefe, né, cara? Cara, é impossível, cara. Eu já tentei de liga, fiquei horas tentando matar ele, tentando aprender padrões. Ele perde energia muito lentamente, cara. Ele é difícil demais, cara. Eu não consegui matar realmente aquele chefe final do Raid of Draven. O Raid of Draven ali, pô, eu consegui. Tem até um macetinho, até sem vergonha para matar o último cara. Porque ela é difícil pra caramba, mas tem um macetinho que você consegue matar ela com uma certa facilidade. Não muito, mas uma certa facilidade. Que vocês vão ver, que eu vou mostrar. E aí, um dos personagens da velha barda, o Keith Wayne, que está desde o primeiro jogo, né? O famoso Keith Wayne, que a galera falava no fliperama, né? Ele tem um jogo bem parecido com os da versão antiga. Ainda foi aprimorado. E esse otário, vem? Vem no meu poder. Isso! Perra, sai. Ah, sai. Ah, escapou. Uma coisa que eu quase não uso aqui, ó. É um rolamento, é uma coisa essencial pra vencer o último teste. Ah! Olha aqui, estou pedindo pra perder aqui. Hum, zerado. Ah, não, não pegou não. Deixa eu perder aqui amanhã, ó. Um pouco, hein? Um pouco eu perdi. Aquele bobeira. Uma coisa muito legal é esse lance das músicas cantadas na versão japonesa, né, cara. Isso, inclusive, na versão, né? O Neo Geo tá frisca, que a gente tá jogando. Como eu falei, o Neo Geo não tem versão com o Neo Geo CD. É uma coisa que eles conseguiram compactar ali, de uma forma bem legal, né? Você vê como o Neo Geo é potente, né? Além de aguentar um jogão desse gabarito. Ah, ele tá tentando ter sabido. Ainda conseguiu compactar as músicas ali digitalizadas, né? Ah, que engraçado, caralho. Ah, eu reclamo. Ah, uma arrogância minha. Tá bom. Vou te ganhar. Ai, ai, ai. Olha só. Agora é hora de enfrentar ela. A Cici, a princesa Cici, o demônio em pessoa. Vocês vão ver o que eu tô falando. Ao som da máquina no oficial. E ai, vamos lá. Vamos lá. Agora é pra fazer, cara. Qual é o macete nela, cara? O macete nela é você passar por dentro dela com enrolamento, na hora que ela vier correndo. E fazer alguma coisa, bater nela com vontade, cara. Olha. Ai. Miserável, cara. Vem. Ah, tô errando o timing, cara. Quando eu mando aquele sapinho, tem que pular duas vezes por cima, cara. Não tem como escapar. Ah, tô errando o timing, cara. Ah, tá errado. Vou perder. Vem. Pedra, por favor. Não dá, cara. Tem que fazer exatamente o que eu ensinei. Tem que rolar na hora que ela... Tem que ficar longe dela. Quando ela vier rolando, passa por dentro. Com os dois trapos. E depois dá um pancadão com os dois fortes. Basicamente isso. Vem. Só fazer isso. Pra não mandar o sapinho, não tem como escapar. E pular por cima. Ai, miserável. Isso. Forte. Sapinho. Depois do ponto. Ah, isso, dois fortes. Vem. Não, só aqui não. Fortão, isso. Pra cá, pra cá. Vai pra cá. Isso, de novo. Vem. Isso, de novo. Vem. Fortão, de novo. Vem. Ai, é o timing. Ah, tô vendo? Isso, ganhou um round pelo menos. Eu gosto de manter a pegada. Agora o último round. Vamos lá. Vamos ajudar. Vem correndo. Vem. Ai, vem. Ai, meu Deus do céu. Ai, vem. 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 Não, não tá querendo fazer, porque eu quero que ela faça. Mas ela vai fazer isso. Vem. Vem. Correndo. Ai, ela escapou. Vem. 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 Não. Vai corredinho, vem. Corre aqui, você vem. Isso. Corre. Corre aí com a broca, vem. A broca, vem. Ah, não. Esqueceu o nome. Vem. Só termina, vem. Isso. Tu ganha? Ganha no tempo, mas vou ganhar. Vou ganhar no tempo. Ganhei. Sem dar continuia. Jogo difícil, tá? Você conseguiu gerar sem dar continuia. O bom que essa técnica funciona com qualquer personagem, cara. Então já fica a dica. Se você quiser jogar uma crime ali, encarar o jogo fazendo esse macetão aí feio. Mas o importante é ganhar, cara. Nem tenta jogar contra ela fazendo outra coisa além disso. Cara, experimenta jogar que você vai entender o que eu tô falando, cara. Jogo difícil demais, cara. Ainda bem que dá pra, depois de tentar horas jogando contra ela, conseguir ver essa técnica louca aí, né, cara. De passar por dentro e depois pancadando as costas dela. Bom, galera. Como sempre, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E se isso aconteceu, se você gostou desse game, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. O like é muito importante pra ajudar o nosso canal a continuar sobrevivendo nessa inundação de canais que existe no YouTube. Então, não esqueça de deixar o seu likezinho aí. E se você gostou do conteúdo e quer ver mais, também não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Não esqueça também de deixar nos comentários o que você achou dessa gameplay, dessa jogatina e desse game. E também, o mais importante, que outros jogos você gostaria de ver nessa série. Que são somente jogos de luta. Pode ser jogos de luta para qualquer plataforma, tá bom? Galera, vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.